Filhinho! 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 Filhinho, deixa eu falar uma coisa, seguinte, hoje nós vamos mostrar pra você a salvada de frente, e eu posso dizer que esse modelo foi a primeira da minha vida, ao chamar a esquela escapou de frente dessa maneira um pouco mais rápido, a clavícula ficou lá e desde então eu troquei por uma de ferro bem top. Bom, filhos, eu quero com esse vídeo mostrar uma situação, que é essa escapada de frente, que é uma das mais difíceis de você recuperar, geralmente a gente consegue recuperar muito bem de traseira e assim, na maioria dos casos um bom pneu já faz todo o serviço, certo? Mas aqui teve um item a mais que agora começou a fazer sentido pra mim e eu quero, bom, enfim, você sabe que se você travar igual eu travei aqui na explicação, HFW Informática vai resolver seu problema, no caso do seu computador, você entra em contato com ele, está aqui embaixo na descrição e resolve logo isso aí pra ficar todo mundo luxo no Together. Enfim, aqui é o vídeo da corrida que estava acontecendo e eu dentro desse vídeo vou explanar diversos momentos do pêndulo, onde alguns vídeos já fiz esse trabalho, principalmente na questão do joelho, certo? E agora o cotoco, que é o cotovelo, que ele fez sim uma função muito importante de início, depois o joelho resolveu mesmo e é nóis, só que acabou que são dois pontos de apoio em vez de um só, certo? Muito bem, pêndulo, senhores, rápido, resumido, porque eu deixo aqui na descrição, você não vai assistir, então vamos lá. Pra que serve o pêndulo? O pêndulo serve pra você ajudar a fazer o contra-esteço na moto numa curva de raio longo, ajuda você se tornar um flap, um vetor e puxar a moto pra dentro do curso, ajuda a você limitar a inclinação da moto, com isso ter mais área de contato do pneu, ajuda a você também ter mais controle da situação, porque você deixa a suspensão liberada pra ela absorver melhor todas as imperfeições ou a situação do asfalto, junto com o pneu fazendo o trabalho, então o pêndulo só te ajuda, é muito necessário e em moto esportiva nem se fala, ou você faz pêndulo ou você não faz nada, beleza? Então, resumidamente, dá pra ficar 5 horas falando de pêndulo, mas é isso aí, certo? E hoje, o que a gente traz que o pneu permite, as motos evoluíram, o cotovelo, perfeito? Então, teve o de Goiânia que eu postei, direitinho, nesse caso desse lado aqui, o direito, o outro macacão tá guardado porque eu tenho um negócio pra resolver, esse aqui, o esquerdinho e assim vai, só que, o que eu tenho reparado que é onde aqui me ajudou e você que faz isso não vai ajudar. Vamos ao vídeo? Então fica com o vídeo aí, da salvada. Beleza, agora volta pra cá, vamos lá. Então laranja, certo? Você faz uma pressão nele, volta a acelerar, deixa ele espalhar um pouquinho, fecha, S. E aqui o que que acontece, filhos? Você dá um gászinho pra poder fazer a transição, como você vira de 50 a 45, você simplesmente, na hora que abre, você mantém e faz a transição e vai embora, faz um vezinho lá no pneu e já era. Quando você começa a vir em 44, 43, 42, 41, você dá um tiro maior, você dá um gás a mais. E nesse gás a mais, muitas vezes você tem que trabalhar um pouco o fio dianteiro pra poder encaixar a moto, mesmo assim fazer o V, mas não deixar ela se perder tanto, porque quando você dá um gás num curto espaço, numa transição rápida, a tendência é que ela te jogue pra fora, certo? Então você dá o gás. Só que quando você dá o gás, o que acontece? Você libera a frente, só que a gente tá falando de uma descidinha. Então se você já tá mais rápido, e por que que é difícil você perder a frente quando você tá mais lento que 45 e é mais fácil você sair de traseira? Porque geralmente quem tá mais lento de 45, entra no carinho e dá a mão errada lá. E aí nem sempre tá no momento certo aqui, tá mais fora do ralph, e aí toma uma de traseira e já era. Quando você tá mais rápido, a tendência é sempre você sair de frente, porque você freia forte ali e acabou. Bom, muito bem. Nesse gole que eu dou, o que que acontece? Eu trabalho com o fio dianteiro e entro. Só que, lembra de uma coisa, eu dei um gásinho, trabalhei o fio dianteiro, descida, curso de suspensão lá embaixo, pneu dobrado, não tem mais o que fazer. Se você demora muito pra reacelerar e liberar o freio, pra tomar uma atitude, o que que acontece? Giro vai baixando, tração vai se perdendo, peso na dianteira, ela quer ir embora de frente, tá? Então tem uma sequência de fatores pra fazer você perder a dianteira, tá? Então, de novo. Acelerei, descida, freiei pra posicionar, um pouquinho que seja, suspensão afundou, solistou o pneu, dobrou, tamo aqui, já era, não tem o que fazer. Você começa a retomar a aceleração, se tá um traçado porcaria, o que que você faz? Você segura um pouquinho mais no freio ainda pra manter a geometria da moto, pra ela não levantar, porque se ela levanta também ela te chega fora do traçado. E aí é esse o cálculo que fica, o vai, não vai, vai, não vai, que ela fecha a frente e vai embora, porque você demorou demais pra reacelerar, não tava no ponto, carga lá em cima, ela não aguenta e já era porque não tem a tração. E lembra outro ponto. A partir do momento que você direciona com o dianteiro, a hora que você põe a mão no acelerador, quem tá levando é o traseiro. Só que se você não põe a mão no acelerador, quem tá, tá na dianteira, e a dianteira é menor que a traseira, então é automaticamente menos hora de contato e vai embora. Certo? Resumidamente, mas no luxo, beleza. Se liga aqui, ó, gás. Freiei. E demora pra dar a mão. O que que aconteceu aqui, ó? Cotovelo apoiado, joelho apoiado, aquele trabalho aqui assim, certo? Não dá pra você ver que a câmera tá mais baixo, mas aquele trabalho aqui assim, ó, ela vai escapar, escapou. Vai e volta, escapou de dianteira. Agora vem o lance, o que que eu fiz aqui? Vamos lá. Vou deixar solto pra ficar melhor, beleza? Repara o seguinte que é muito rápido, eu apoio o cotovelo, apoio o joelho, dois pontos de apoio, ela escapou. O que que eu faço? Eu já abro a perna, ó. Chuto com a perna, levanto e vou embora, certo? Você não reparou, vamos de novo, se liga. Ó, eu apoiei aqui e tal, aí ela dá aquela escapada, eu recolho e faço isso aqui, ó, com a perna, que é aquele, lembra que eu sempre falo, você dá uma joelhada no chão, levanta a moto e vai embora? Ó, agora, ó. Ó, o cotovelo apoiou, escapou, ó, joelhada no chão e vai embora. E aí, esse é o ponto que eu vou chegar agora do cotovelo e esse é o ponto que você tem que trabalhar e foi o que eu fiz e ajudou muito. Primeira coisa, filhos, quando você faz o pêndulo, você tá lá, você abre a perna, sai com ela pra lateral, certo? Não vai dar pra você ver daí. Então, você fez o pêndulo, certo? Você tá lá, abriu a perna aqui assim, beleza? Dá pra ver aqui? Ó, Daniel San Total, você vê que eu não tô bêbado gravando o vídeo. Você tá aqui, certo? Automaticamente, quando você tá entrando na curva, o que você faz? Você vai querer mais inclinação. Então, você vai recolhendo a perna e você vai saindo com o tronco pra frente, recolhendo a perna aqui, ó, nesse movimento. Ó, tá aqui, você traz o tronco pra frente, vai recolhendo a perna e você encaixa nela aqui assim, ó, certo? Beleza? Tá. E aí, automaticamente, você vai fechando a perna. Só que quando você trabalha o cotovelo com o joelho nesse ângulo aqui, ó, isso aqui, não é essa distância assim, que passa um túnel aqui, passa um elefante, o que você quiser. Não, ele tá bem próximo aqui, é pouco espaço que tá lá, certo? O que que você vai fazer? Pô, perdi a dianteira, você tá com dois pontos apoiados no chão. Você vai levantar e já levantar a perna, tipo, abrindo. Você abre a perna, que é o famoso chute. E o que que ajudou os dois pontos? Quando você entra e apoia os dois aqui, que foi o que eu fiz em grande também, ela para de inclinar, só que você trabalha indo com o tronco pra frente, você traz, né, a moto mais, porque com a melhora dos pneus, você consegue fazer aquela continuação do semiguidão com o braço, certo? E aí, automaticamente, pra você vir com ela mais pra dentro da curva, você executa mais contra esteja sem perceber, porque a partir do momento que você põe o tronco pra frente e você tá fazendo contra esteja, e você aponta o cotovelo pra baixo na linha do joelho. Então, nisso, você coloca os dois pontos no chão. Ela para de inclinar ali, mas ela tem uma inclinação absurda. Só que com esse parar de inclinar, é o suficiente pra se ela quiser escapar, ela não consegue deitar mais, porque tem todo o peso do seu corpo. Então, o que que vai acontecer? Automaticamente, ela vai deslizar, claro que com um bom pneu, aqui a gente tá falando de um Super Corsa SC1 Sleek, que é o pneu que a gente usou aqui, mas o SC1 normal, SC2, SC3, até mesmo SP conseguiria, ela começa a arrastar. Só que quando ela arrasta, se você dá uma joelhão no chão, se você abre a perna, que é o abrir a perna, que é o que eu faço, você aumenta a linha de contato. Se você alinha, ela arrasta e gripa. Se ela gripa, ela levanta e vai embora. Você entendeu? Só que aqui a gente tá falando de uma situação muito rápida. Então, lembra, eu faço os dois pontos de apoio aqui, certo? Putz, ela escapou. Eu já levanto, já dou uma joelhada no chão e já era. Porque com o cotovelo aqui, dependendo de como você segura, você não consegue fazer isso. E é esse ponto que eu quero falar no vídeo, eu quero que vocês comecem a treinar isso e reparar nisso também. Mas, eu vou colocar na câmera da frente aqui pra você entender, vou voltar aqui ao normal. Pera aí. Se liga na câmera de frente, filho. Ó. Sai mal, senhor. Ó, e eu entrei porco aqui, tá? Ó, freiei, ó. Ela escapa de frente e volta. Você viu? Só que nisso do escapar de frente e volta, você vê que eu não tenho quase delay de reaceleração, né? Eu tomo uma atitude rápida e já tô reaceleração de novo. Porque eu penso, pera aí, tá escapando a dianteira, tá carregado e tal, já levantei e eu tenho que dar a mão porque aí o traseiro vai levar e vai embora. Entendeu? Então, sempre lembra isso. O traseiro tá levando e vai embora, fica aqui, fica assado, low rider, já era. Entendeu? O traseiro encaixou, levantou, foi embora, acabou o problema. Repara um momento aí, ó. Fechei aqui, espalhei pra dar o ângulo e tal. Ó. Se eu me alcançar, você já vai morrendo um pouco, né? Olha, ó, o cotovelo apoiou e tal, escapou, ó. Já dou uma ajoelhada e vai embora. Entendeu? E você viu a demora do acelerador? Quase não tem, ó. A hora que eu vejo que ela escapou, já resgutei a moto e já volto a acelerar, ó. Entendeu? Porque se você ficar muito... Aí já era. Então, filhos, aonde eu vou chegar agora? Que esse é o importante. Eu vejo muita gente, tá? É que assim vai ficar assim, tá errado, que eu peguei o lado errado. Então, imagina aqui, mas esse lá tá pra cá, mas aqui, ó. Então, esquerda, todo mundo faz o cotoco, né? Porque pega aqui assim, ó. Fica aqui, pega assim, faz assim, tal, não sei o que, não sei o que lá. E o que você tá fazendo aqui? Absolutamente nada. Você não tá, você tá fazendo foto. Isso aqui não vai resolver pra nada, se você precisar do auxílio do cotovelo. Pegar assim, pegar assim, pegar não sei o que, pegar... Eu já falei, a mão é de controle remoto. Então, a mão ela tá assim, certo? Como o que é? Aqui é o controle e tal. Você tira o controle da sua mão. Continua o controle imaginário. E encaixa o semiguidão aqui assim, ó. Isso, olha aí. Esse é o ângulo, tá? E aqui tá bem certo a manopla. Então, esse aqui é o ângulo. Por que esse ângulo? Porque aqui, ó, tem uma continuação do semiguidão. Eu consigo fazer aquela foto que é forçal, ó. Ó a foto, ó. Sabe aquela foto que você tá aqui com o braço normal, mas você tá aqui com a bolado. Então, é a mesma coisa na moto, ó. Bolado. Mas, ó, é totalmente diferente o ângulo de força disso aqui do que o ângulo de força disso aqui, ó. Aqui você tá fazendo bíceps, não tá conseguindo fazer nada. Você tá fazendo só aquela troca de vela, nada da lâmpada, sabe? Mas aqui, ó, quando você faz isso aqui, ó, é tipo a pegada do mata-leão. É tipo, aqui, ó, travou. Travou o antebraço, travou o braço, já era com o joelho junto. Você tá forçando a panturrilha, tá tudo travado aqui. Então, você tem uma força absurda, um controle do corpo maravilhoso pra qualquer situação. Porque a perna tá travada com a panturrilha acionada, pé encostado na pedaleira da moto, ali no bacalhãozinho pequeno. Ó, isso aqui, bem próximo aqui, certo? Aquela defesa de moitaizão. Aqui, ó. E já era. Acabou o problema. Então, se dá alguma coisa, já era. E aqui, ó, se você precisa, você consegue voltar pra acionar a embreagem. Uma bomba de freio, por exemplo, aqui, ó. Embreagem, certo, ó. Deixa eu segurar aqui assim, ó. Então, ó, cotoquinho, tá? É, pera aí. Então, vai tá assim, tá ao contrário, né? Porque seria... Eu já vou pra esquerda, vamos fazer assim. Fux. Ó, tá aqui, ó, certo? Então, como é que você faz isso aqui, ó? Você tá assim, você vai fazer isso aqui, assim, ó. Você não vai fazer nada, você tá atendido. Mas aqui, ó, você trabalha, ó. Você trabalha, tá vendo, ó? É isso aqui, ó. Então, a mão, ela tem que tá assim, ó. Controle remoto. E o outro convite que eu faço é o seguinte. Se você tem dúvida do que eu tô falando, porque muita gente vê as coisas na internet, depois me questiona aqui pra ver se o que tá ouvindo tá certo, né? Então, você vai fazer o seguinte agora. Existem os melhores professores do mundo. São os melhores do modo GP. Você vai entrar em cada um, eles têm o Instagram aberto, e vai procurar alguma foto que eles estão com a mãozinha assim, ó. Ou assim, ou igual que você tá. O semiguidão tá aqui, você tá com a mão aqui, ó. Então, você tá me dando dois semiguidão só pra poder fazer o cotoco. Você vai ver. Se você achar um, por favor, você manda o link aqui escrito na descrição, que eu quero ver, e eu vou mandar um direct pra ele. Beleza? É, tô falando sério. Você não vai achar, porque essa é a mão correta. Você precisa ter o controle. Se assim, você não tem o controle. E aí, por que que todo mundo consegue o cotoco de esquerda e não consegue o de direita? Porque justamente aqui é a mão do acelerador e você não consegue segurar do jeito que você quer assim. Você vai acelerar assim, você não vai. Vai acelerar aqui embaixo? Não vai. Então, você não consegue. E aí, por que que você não consegue? Muitas vezes, você tem que estar com o acelerador um pouco ligado e fazendo aquela inclinação pra poder fazer o movimento e o cotoco pegar. Como que você vai fazer com o acelerador desligado? Você não tem força, você não tem tração empurrando. Então, você não faz. Todo mundo tem de esquerda, mas não tem de direita. Por quê? A mão. Então, a mão, você vai ter que aprender a fazer cotoco. Se você quiser fazer cotoco, do jeito certo. Porque a mão de controle remoto aqui é assim. Então, você pega o controle na sua casa. Tá assim, ó. Você muda aqui assim. Você vai pegar ele, derrubar ele no chão. Vai pegar o cridão com o mesmo controle remoto e assim, ó. Por quê? Aqui tá aqui agora do lado certo. A bomba de freio. Se você tá aqui, como é que você faz? Ó. Eu aciono ela aqui, ó. Ó. Tranquilo. Vou até fazer mais longo o manete, ó. Eu pego ele lá e já era, ó. Tá aqui, ó. Controle remoto, mãozinha, ó. E já era. E eu consigo fazer o ângulo do cotoco. Então, fiz o ângulo do cotoco. Tô aqui, voltei a acelerar. Consigo acelerar assim, sem problema nenhum. Porque eu não tô ferrando esse ângulo aqui, ó. Então, tô aqui, certo? Vim pra curva, ó. Automaticamente projetei e tal. Pé de fora. Pode ficar no meio da pedaleira. Projetei e trouxe os dois juntos. Mão e traseira aqui, ó. Já era e tal. Ó. Preciso acionar. Preciso acelerar. Tenho todos os comandos. Assim, eu não tenho nada. Então, lembrem, filhos. O cotovelo, ele veio pra ajudar. Mas ele tem um sentido. E na hora do pêndulo, ele se torna o segundo ponto de apoio. Eu demorei dez anos pra usar ele da forma certa. E eu consegui trazer uma solução que me salvou durante a corrida. Era pra ter perdido a frente, dar uma porrada na clavícula que eu já quebrei. E ter um cenário horrível na minha vida. Então, ao longo desses dez danos, dez danos, tem mais danos em mim. Ao longo desse tempo, a gente tem que ir desenvolvendo. Então, não é simplesmente o fato de eu assistir uma corrida. Eu fico entendendo o que eles estão fazendo. E isso, o meu cérebro já vai captando pra trazer na pilotagem que eu vou executar amanhã. Então, lembra. É um aliado, porém da forma correta. Senão, não tá resolvendo nada. E aí, muitas vezes, pra fazer a foto do Instagram, pra você colocar o cotoco, você cai. Ele mais te atrapalha, que ajuda. E, enfim. No final, você não evoluiu nada. Então, lembra. Eu salvei minha dianteira com o cotovelo apoiado junto, fazendo dois pontos de apoio. O que limitou bastante a inclinação. A moto não teve força pra me empurrar mais pra dentro. Ela não teve força pra já fechar a frente, porque eu tava apoiado. Então, quando ela tentou fechar a frente, eu já tava lá antes. Eu já abri a perna automática no asfalto. Ela levanta, escorrega pra cá. Adere, eu retorno e vai embora. Certo? E aí, filhos, é uma coisa que tem que ser natural de vocês. Como que vocês vão salvar uma dianteira igual eu salvei essa? Fazendo a forma normal. O que é a forma normal? Eu entro na curva, acertei o ponto de entrada, certo? Solta a mão do freio, libera a suspensão e retoma o acelerador o quanto antes. Se ele vai ficar médio, mais ou menos, eles têm que ligar e não parar mais. Beleza? Quando ele não parar mais, o que acontecer com a motocicleta vai ser mínimo e vai te ajudar muito. Porque muitas vezes, erro de suspensão e você sentir ela balangando, alguma coisa assim, é porque você tira e coloca o monocicletor. Tira e coloca o monocicletor. Perfeito? E a partir do momento que você tem isso já pronto no seu cérebro e vira automático, assim como engatar a marcha de um carro e ficar olhando o celular assim, precisar salvar uma dianteira não vai ser difícil, uma traseira, porque você já sabe que você tem que retomar aqui. Então isso aqui já é uma coisa que vai ser automático. O próximo passo é esse treino aqui, trabalhar ele melhor, posicionar a mão para eu conseguir fazer os acessos. A dúvida que você quer tirar é simples. Com a mão do jeito que você faz, você consegue resolver uma embreagem rápido? Você consegue dar no freio e reacelerar? Puts, não consigo. Então isso está errado. Posiciona melhor a mão, trabalha isso, certo? O pêndulo ele continua normal e o cotoco ele tem que ficar cada vez mais próximo do joelho. Então se a rótula do joelho está aqui, o cotovelo tem que estar aqui. Aqui, ideal. Aqui, aqui. No máximo, aí uma régua de... É, vai. Esse semiguidão aqui assim, sem o peso aqui. No máximo essa distância. Mais que isso, já está exagerado, já está indo com o braço muito para frente e já está tentando fazer isso aqui. E não é. Então é aqui. Isso aqui é posicionamento de vai bater moto com moto, você abre aqui assim. Não é isso aqui, você tem que estar mais aqui. Certo? Ângulo de semiguidão. E vai te ajudar muito. Beleza, filhos? Espero que tenha ajudado esse vídeo. Então o Tio Guerra é total e aguardo a próxima dica. Esse aqui você vale a pena compartilhar. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Que aí o último falou, filho, lembra os caras? Perceba, filho, eu sou um cara mais antigo. Então eu esqueço. Entendeu? Estou tomando um remédio para melhorar a memória. Como é que chama aquela flua lá? Aquela rosa. É isso aí. Rosa, pega o remédio. Eu tô pedindo a bosta do caralho. Escuta, filho. Together. É isso. Então deixa um like. Se inscreve se não é inscrito. Comenta alguma coisa aqui embaixo. E assiste o vídeo anterior que você não assistiu. E assiste o anterior ainda que você não assistiu. E assiste a corrida também que você não assistiu. 4 mil vindo na corrida. Tenho certeza que você não assistiu. Tem que assistir. Certo? Porque essa corrida aconteceu no último acordo que eu postei. Passou, batido e ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Nem nos comentários. Fico chateado. É assim. Tchau. Até o próximo. Au! Tchau. Tchau.